Oi, Evelyn. Boa tarde, tudo bem? Sim. Foi na escola pegar os materiais? Sim. Então tá bom, nós vamos fazer um pouquinho, tá? Vamos esperar os seus amigos entrarem para a gente começar. Tá. E tá tudo bem? Sim. Tá bom. Vamos esperar só uns minutinhos para os seus amiguinhos entrarem, tá bom? Tá. E as férias, Evelyn, foi boa? Muito. Muito? O que a gente brincou? A gente brincou bastante. Ah, brincou. Brincamos. O que mais? Oi, gente. Dormiu. Acordou. Depois damos cinco. Dormiu. Acordou. Depois damos cinco. Dormiu. Acordou. Depois damos cinco. Ué, coisa boa. Oi, Arthur. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Tô. Como que foi suas férias? Bom. Foi boa? Eu tava morrendo de saudade. Ontem você não entrou na nossa aula. Ontem não deu tempo. Ontem não deu tempo. Não deu tempo. Você conseguiu pegar os materiais lá na escola? Peguei hoje. Deixei os livros lá no colégio. Tá bom. Ontem tá lá no YouTube, né? Tá, tá no YouTube. A senhora pode acompanhar por lá, tá bom? Tá bom. Mas tá a data certinha lá, né? Tá a data certinha. Coloquei lá dia 3 de agosto, que foi ontem. Beleza. Tá? Oi, Alice. Boa tarde, tudo bem? Vamos esperar os amiguinhos entrarem. Oi, Matheus. Tudo bem? Tudo bem, Alice? Oi, Matheus. Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo, Matheus? Tá me ouvindo, Matheus? Sim? Tá me ouvindo, Matheus? A Valentina tem um tempinho? Oi, papai, já vamos começar. O professor? Oi. Oi. Que graças a Deus. A Valentina tem um tempinho que ela não entra, porque a mamãe dela não tá conseguindo colocar a internet pra ela, assistir as aulas. Boa tarde, Joaquim. Tudo bem? Oi, Andressa. Oi, Andressa. Oi, Andressa. Tem. Aí, essa aula, ela vai acabar 3,45. Ou ela vai acabar 3,45 ou 3,40. Aí, assim que essa aula fechar, vocês vão no link 2. Ah, beleza. O link 2, ele vai das 3,45 até as 4,30. Acabou esse das 4,30, a senhora vai clicar no link 3. Tá bom? São 3 links. Um de 3 a 3,45. Um de 3,45 a 4,30. E um de 4,30 até as 5. Beleza. Tá bom? Aí, se a aula desligar, é só ir lá no outro link que eu vou estar lá no outro link, tá bom? Tá. Pode ir a uma linha, Bozinha. Então, vamos começar, então. Quem aí tá animado com a nossa aula? Eu. Hã? Só a Andressa? Eu. Oi, Andressa. Ó, pra começar a nossa aula. Eu. Todo mundo, levanta da cadeira que nós vamos dançar uma música. E eu quero ver todo mundo bem animado dançando. Viu, Arthur? Viu, Joaquim? Viu, Andressa? Viu, Matheus? Alice e Evelyn? Vem, Matheus. Então, vamos lá, ó. 3, 2, 1. Quem lembra dessa musiquinha aqui, ó? Vem, Matheus. Deixa eu dançar. Eu tô dançando. Aliás, vem tudo dançando, né? Matheus, deixa eu dançar. Ó, todo mundo dançando. Essa é a dança. Então, eu vou te ter um... Ela escutou o Tatinho. Pra começar, vamos balançar. Ó, pode falar. Nossa, eu não sei a mãozinha. Essa é a dança. Aí, então, eu vou te ter um... É muito fácil, você tem que abrir. Então, eu vou te alcançar. Ó, tem a mãozinha. Vai, balançar, mãozinha. 1, 2, 3. Um, dois, três. Pnece, pnece. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Pode. De novo. Quero ver todo mundo pulando. Pnece, pnece. Pnece. O que foi? O que foi? Quem gostou? Sim. Quem gostou? Eu Gostou, Joaquim? Gostou, Arthur? Sim Agora, ó A última musiquinha Que essa eu aposto que vocês gostam Quem lembra dessa musiquinha que a gente escutava lá na sala? Olha aqui Ó Ó Gostou, Carol? Ó Ó Gostou Deixar Música Música Quem é essa musiquinha? Eu! Como é que chama? Quem sabe? Como é que chama? Baby Shark! Baby Shark! Muito bem! Olha aqui! Essa semana, quem sabe o que a gente comemora no segundo domingo de agosto? Quem sabe? Olha aí que chamemora no domingo! É o dia dos pais! É o dia dos pais! E olha aqui! Eu trouxe pra vocês uma historinha muito legal! Eu vou contar pra vocês e depois vocês vão contar pro papai, tá bom? Então, preste bastante atenção! Boa tarde, Arthur Felipe! Tudo bem? Arthur! Tudo bem, Arthur? Olha aqui pra professora! Tá feio, hein? Tá feio! Eu vou contar uma historinha pra comemorar o dia dos pais! Todos os dias dessa semana, a professora vai trazer uma historinha diferente, combinado? De sexta-feira, nós vamos fazer uma lembrancinha que eu preparei pra vocês entregar pro papai, tá bom? Então, olha aqui! Eu vou colocar aqui pra vocês verem a florinha! Só um minutinho! Eu vou colocar aqui pra vocês verem! Sim Sim Não Oi? Conseguem ver a historinha? Pela da computadora Sim ou não? Não Quem não consegue? Arthur Oi Arthur, o que você está vendo na imagem Do computador? É Faz a aula Faz a aula Parte 1, parte 2, parte 3 Tá, eu estou compartilhando Um livro, quem consegue ver O livro aqui na tela Estou mexendo aqui Não, não está vendo nada não Não, não está sem nada não Evelyn, você consegue ver alguma coisa? Joaquim Não, só tem Tia, contigo É só o Arthur Guedes que não consegue ver? O Arthur Guedes também está vendo nada Aqui estou vendo a programação da tarefa Você está na aula? Na aula você está vendo, tá? Pera aí Professor, estou vendo Agora você Quem consegue ver a professora? Vai dar um tchauzinho para mim Vem, vai dar tchau Agora vocês conseguem me ver Eu vou tentar mais uma vez Vamos ver aqui, ó Consegue ver? Agora sim Agora sim Olha aqui O nome dessa história Que eu vou contar para vocês agora Chama Meu pai vai me buscar na escola Esse livro é da editora Zit Então vamos lá, ó Meu pai vai me buscar na escola Quem é que o papai ia buscar lá na escola? Meu pai Onde está a mamãe? Eu 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 Então vamos ver aqui então, ó No livro começa assim, ó Olha aqui O papai do menino me buscar ele na escola E ele está contando assim, ó Todo dia papai me buscava na escola Na página seguinte Ó Eu dou tchau para os meus amiguinhos E para a professora E nós pegamos o caminho de casa Olha aqui Ele imaginando o papai dele Que bichinho que é esse aqui Que ele está imaginando o papaizinho dele? Um canguru Um canguru Legal, né? E olha aqui, ó Ele dentro da bolsa Que é protegido aqui com o papaizinho dele Vamos ver o que aconteceu nessa história Ó Ele dando tchau para o sol E ele falou assim, ó E ele vai buscar Sabe que horas que esse menino estuda? À tarde Igual a maioria de vocês Porque olha aqui Quando ele vai embora para a casa dele O sol está se pondo O sol está indo dormir Vamos ver na outra página Olha aqui Eu vejo as pessoas e os carros Olha aqui O que ele está vendo no caminho de casa, crianças? Várias pessoas e vários carros E mais pessoas e mais carros Olha aqui Ele está dentro do carro? O menino e o papai dele estão dentro do carro? Sim ou não? Não 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 E ele está atravessando o quê? A rua A rua Muito bem A rua E olha aqui, o que aconteceu? E começa a chover A chuva é muito forte Olha aqui A água Tudo Tudo cheio de água E olha aqui A gente deu um jeito, ó E ele falou Mas papai está preparado Olha que legal Quem sabe o que é isso? Alguém sabe o que é? É um submarino 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 O papai virou submarino E fim da chuva E voltamos para o caminho de casa Olha aqui E ele, a chuva parou Ele esperou a chuva acalmar Para ele continuar indo para a casa dele Olha aqui E quando a chuva parou Ele continuou no caminho de casa E olha aqui Eu gosto de cumprimentar as pessoas na rua Olha Ele falando Oi Tchau Boa tarde Vamos ver quem mais Eu sei o nome de algumas pessoas Eles sabem o meu nome também Nossos caminhos se cruzam Todos os dias Olha que legal Olha o tanto de gente que ele conhece Vocês conhecem muitas pessoas? Sim 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 E olha ali Depois de ter passado pela chuva Eu tenho visto muitas pessoas Ele enfim chegou em casa Olha aqui na casa dele Olha o tanto de brinquedo que ele tem Tem violão Tem violão Um aquário Aquário começa com qual vogal mesmo? Ah Ah Vamos continuar a história E o papai Olha só Quando ele chega da escola Olha o que que ele faz Ele toma banho Escova os dentes E veja a roupa limpinha Quem é que toma banho quando chega da escola? Ah Muito bem E antes de dormir Vamos ver aqui E antes de dormir Eu gosto de olhar a lua Ela sorrir para Olha aqui Olha ele olhando para a lua E a lua sorrindo para ele O olho O outro olho E olha o sorrisão da lua Legal, né? E olha aqui E eu gosto de esperar a mamãe chegar Aí a noite que a mamãe dele chega Olha Está vendo a mamãe dele aqui? Vestida de quê? Quem sabe o que de que ela está vestida? Estonal De que? De astronaut Estonal Muito bem Parabéns Parabéns E olha Amanhã tem mais Quem gostou dessa historinha? Eu Vocês aprenderam? Depois tem que contar para o papai Tá bom? Fala para ela Olha O que a gente faz quando termina a história? Palmas para a historinha Palmas para a historinha Porque ela é uma gracinha Agora eu vou perguntar umas coisinhas para vocês Quem lembra Dessa letra? Eu Fala Qual é essa letra? Letra De dedo De dedo Muito bem E essa letra aqui? Quem lembra? Eu tenho Letra S Letra E Letra C Letra C Muito bom Alguém sabe uma palavrinha com a letra C? Cenoura Cenoura Muito bom E eu vou fazer outra pergunta com a letra C A letra C Ela é uma vogal Ou ela é uma consoante? Com o sonho Com o sonho Com o sonho Tudo bem E eu vou fazer outra letrinha aqui Que letra é essa? Letra A 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 Quantos Arturs Nós temos aqui hoje? Um Dois O Arthur Redes E o Arthur Felipe E essa letra? Quem lembra dessa letra? Eu E E E Consoante Consoante Essa letra é uma vogal Ou ela é uma consoante? Consoante É uma vogal É uma vogal É uma vogal, Jacqui Voval O vogal Quem sabe falar uma palavrinha com essa vogal? É Amor Escola Qual outra? Aí Escola Ele é 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 Próxima letra Que letra é essa? I E E E E Quem consegue me falar? E que igreja? E que igreja? E que igreja? Parabéns. Quem mais sabe falar outra palavrinha com a vogal I? Índio. 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 Igreja. Como que a professora de vocês chama? Isabela. Isabela. Isabela, muito bem. E essa letra aqui, ó? F. 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 Muito bem. Uma palavra de vogalinha é... Fada. 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 Quem mais consegue? O que a gente come para ficar forte? Ah, feijão. Feijão. Feijão, muito bem. Feijão. E agora? E essa letra aqui? O. O de quê? O de ovo. O de ovo. O que mais? O de ovo. O de ovo. O de ovo. Muito bem. E essa letra aqui, ela é uma vogal ou ela é uma consoante? Vogal. Vogal. Parabéns. E agora essa letra aqui, ó. Quem sabe? Olha lá. B. 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 Muito bem. B de quem? E de babalu. Babalu. Muito bem. Quem mais consegue? E de bolsa. E de bolsa. E de bolsa. Muito bem. E de bolsa também. A nossa última. Que vogal é essa? Ah, pensei. U. Começou com o de ovo. Agora eu vou perguntar aqui pra vocês. Eu quero saber quem lembra. O B, ele tem uma família. Se eu pegar o B com o A, como que fica? Bá. 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 Muito bem. Muito bem. Fica Bá. E essas letras que eu tô mostrando pra vocês, elas estão em bastão ou cursiva? Bastão. Bastão. Nossa, bastão inteligente. Olha isso aqui. Palminhas pra vocês. E agora? O B. Como é? Como que fica? B. 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 Muito bom. E se eu pegar o I? B. B. Muito bom. E se eu pegar o O? O. Bó. Bó. O. E se eu pegar o U? U. Tá bom. Agora eu quero ver aqui, ó. Essa letra. C. É a letra C. O C, ele tem família ou não? Sim. Tem família. Então, olha a família do C. C com A fica? C. C. Muito bom. C com O fica? Socorro. C. C com U fica? U. Muito bem. Você viu tanto que a família do C, ele é pequenininha? É. Muito pequena a letra da... A família da letrinha C. E essa letra aqui? D. 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 Muito bom. D. 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 Dá, 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 dá. Muito bem, dá. E se eu pegar o E? D com A faz? Dá. É D não, é D. Dá. D com E faz? Alguém falou B. O D sozinho é muito tristinho. O D chamou a letra E. Como ele ficou? D. 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 Muito bem, André. D. E agora aqui, ó. O D com I fica? D. 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 Muito bom. O D com O fica? Dó. Dó. Muito bem. E o D com O? Muito bom. Agora nós temos uma outra letrinha, uma outra consoante. Aí fica com a letra. Consoante? E. Oi. F. Muito bom. Ó. F com A faz? F. F. F com E faz? F. 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 F com I faz? F. F. F com O faz? F. F. F com U faz? Muito bem Agora O que nós vamos pegar? As vogais Eu vou pegar as vogais aqui pra gente ver Olha aqui, ó Quantas vogais nós temos? Quem lembra a quantidade de vogais? Cinco Quem falou cinco? Cinco Parabéns Olha aqui, ó O A O I O O E o O O O O O O Certo? Sim E a gente agora, ó Quando as vogais se encontram Como que eu chamo? Quando as vogais se encontram Como é que fala? Encontro 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 Vocálico Encontro vocálico Ó Ó Ó A vogal A mais a vogal I fica Mais a vogal A I I I I O A I 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 Como é que fica? U. Muito bem. Se eu colocar a vogal E mais a vogal U, como é que fica? Eu. Eu. Muito bem. Olha aqui. A vogal O mais a vogal I fica? Oi. Oi. Muito bem. Oi. E agora aqui, ó. A vogal U mais a vogal I fica? Ui. Ui. E a vogal E mais a vogal I? Ei. 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 Calminhas. Será que eu tô te vendo? Calminhas pra vocês. Calminhas. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão me lembrar, professora, o caderno de caligrafia. O caderno de caligrafia. O que é? O que é? O que é? Lá na página da letrinha B. Peraí, ó. O letra? O letra B. O que é? Oi. O que é? B? B. Professor? Vamos fazer aqui. É a primeira? Professora. Oi. Peguei o livro. Ótimo. Agora, você vai abrir lá na página que nós paramos ontem, Joaquim. Ó, na letrinha B. Nós vamos fazer junto, tá? Não precisa de ocupar. Peguei pra frente. Peguei pra frente. Peguei coisa. Aí... Tiago, o que é? O que é a página? Tiago, o que é a página? Você vai abrir o caderno de caligrafia e vai falar... Alguém tava me chamando? Quem tava me chamando? Eu! É o livro que você tá olhando que eu não tô entendendo a... Tá ruim o som. É o livro ou é o caderno de caligrafia? É o caderno de caligrafia. Qual caderno é? Vai abrir lá onde tem a letrinha B. Deixa eu ver, Joaquim. Ontem foi feito... Ai... 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 Alguém... Foi? Alguém. Alguém. Ontem foi feito com o lugar U e os encontros vocálicos. Certo. Certo? Quem não fez pode estar fazendo depois, tá bom? É ou essa aqui do... É... Alguém. Isso. Alguém, eu. Isso. Foi o de ontem. O que que acontece? Esse foi o de ontem. Hoje nós vamos fazer a da letrinha B. Certo. Certo? Alguém vai ser o que você conseguiu achar? Acontece. Então tá. Então nós vamos começar. Tá vendo aqui onde a professora escreveu Goiânia, criança? Onde eu escrevi Goiânia. Tem, ó... Um, dois, três espaços. O que vocês vão fazer hoje? Nós vamos colocar a data de hoje. Um, dois, três, quatro. Coloca. Quatro. 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 Passa por cima lá. Passa por cima aqui, ó. Quatro com... Aí, ó. Tá passando por cima. Todo mundo consegue enxergar? Ou quer enxergar mais pra frente? A imagem tá boa? Tá boa. Tá boa. Então tá. Ó, vocês vão colocar a data. Quanto a professora faz a linha pra fazer com vocês, tá bom? É tipo responsável, eu vou ajudar. Volta, Pelo. Tá. Não precisa de ouvir, então, mãe. Não precisa passar, não. Aqui no primeiro de cirurgia, você tá vendo que a gente começa... Quando é maior, você começa de cima. Começa de cima, vai até aqui. Faz uma voltinha e faz outra. É aquele que eu fiz aqui. Fez, mas é bonito. Tá, mamãe? Fez tudo, mamãe. Fizeram? Agora vamos fazer o B aqui. É? É, bolinha. O lápis aqui, ó. Isso aqui, mano. Vamos clicar. Quem terminou a data? Ó, eu. Então, ótimo. Mais um. Mais um. Tá conseguindo, Joaquim? Andressa, Evelyn? Ó. Fica na data aí, pra Andressa terminar. Pode ficar tranquilo. E a qual página é? É a página da letrinha B, é, Evelyn? Espera aqui, ó. Eu coloco... É na última página. É a página que tá feita. Quanto bem aqui, ó? Dois? É a página que tá feita. Tá, né? Conseguiram? Conseguiram? Sim. Ó, ó. Ó. Aqui no caderno de caligrafia, a professora fez um exemplo, tá vendo? Não. Essa letrinha B, ela é maiúscula. Quando ela é maiúscula, nós começamos de cima ou de baixo? Sim. De cima. De cima. Tá perguntando. Tá vendo que aqui, ó? Tem uma linha branca, uma linha azul e uma linha azul. Tá vendo? Nós vamos usar só a linha branca de cima e a linha azul. Essa de baixo aqui, nós não vamos usar. Ó. Professora, eu quero fazer aqui um exemplo e depois você... Lá, ó, exemplo. A gente tem que começar, ó. Tá vendo? Lá, ó. Tem de cima na linha branca. De cima. De cima. Tem de cima. Até o azul. Ela tá fazendo. Ela tá fazendo. É o lugar. Ó, ele sai de bola aqui de baixo. Peraí. Vou pegar barriguinho. Peraí. 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 Mais uma barriguinha. Mais uma barriguinha. Isso. Perfeito. Não. Pesta aqui, ó. Assim. Tá vendo? Faz pauzinho aqui, ó. Tá bom. Peraí. A linha tá pronta aqui, ó. Vai fazer igual a espécie. Coloca lá. Tão três. Nossa. Tão três. Vai, faz. Deixa eu ver. É assim, mãe? É. É de cima. Tá, vai. Vai, faz. Aqui, homem. Aqui. Aqui, não. Fica aqui. Isso. Tão de fundo. Ó, ó. Quantas letrinhas B maiúsculas nós fizemos? Vamos lá. Onde você pegou? A outra tela. A agulha que é lixinha. Pode tirar. Pode ir aqui embaixo, né? Pode ir lá. Olha as copas. Quem for terminando e quiser me mostrar, pode ficar à vontade, tá bom? É pra fazer a minúscula já? Vamos. Espera só um minutinho que nós vamos fazer juntos, tá bom? Tá bom. Tá bom. Se a nossa aula cair, vocês vão clicar lá no link 2, que nós continuamos, tá bom? Tá bom. Vamos lá, ó. Olha a letrinha, tem minuto. Meu, melhorou. Tá bom, senhora. Olha a letrinha, tem minuto. Eu começo de baixo, eu começo de cima. Ó, presta atenção. Hã? Eba, olha aqui. Eu tô aqui, ó. A mazinha é toda azul. Eu vou começar na linha azul. Cheia a mazinha. E a mazinha é branca? Vai, que final, né? Pato, papo, 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 papo. Você convidou. Não, pessoal, que você deve no sábado, no domingo. Pessoal, que você deve fazer também. Eu nem que a gente faz. Tem jeito, não. É só que você presta atendimento. Eu vou fazer o meu pai. Tem jeito que os pais são só com o seu filho. Não, vai aqui. Vai ser certo. Aí, ó. É só. Ó, vamos fazer de novo. Um braçal. E você vai fazer... Comecei embaixo. Comecei embaixo. Comecei embaixo. Aqui, ó. Comecei em cima na linha de cima. Tinha, terminei. Tinha, terminei. Comecei embaixo. Agora vai lá em cima. Vamos lá. Tinha, também. Obrigado.